Well, 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 ele arregou, hein, cara? Usando como desculpa o conflito entre Israel e Irã, o Elon Musk cancelou a live com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que volta a chorar pela liberação do seu passaporte, falando bobeirada, falando que ia estar no Israel. Imagine isso! Olha só, alguns boatos apontam que o Bolsonaro queria surfar nessa onda polêmica com o Musk contra o judiciário brasileiro, e parece que ele tá bem chateado. E agora ele nem pode usar novamente a AirBee baixada aí, né, pra descansar. Esse é o assunto aqui do nosso plantão do meteoro. Quer dizer que o AirBee Orbán agora pode virar uma opção? Acho que não, né, Day? Muito bom. Estamos com o Daiane Oliveira. Day, quer dizer então que a desculpa foi algo que aconteceu, nossa, no mundo, lá, longeão, não foi? Que tal, né? Que desculpinha sua rapada, vamos lá. Pois é, né? Desde quando, tanto o Musk quanto o Bolsonaro se preocupam com guerra e conflitos em qualquer outro lugar, né? Não colou muito, não caiu bem essa desculpa, mas foi a desculpa utilizada para o cancelamento dessa live maravilhosa, eu tenho certeza que seria uma live maravilhosa, em que o Bolsonaro anunciou, inclusive, na Paraíba, ele que adora falar mal do norte e nordeste do país, né, mas ele estava na Paraíba, fez um discurso bom, um discurso bem legal, que todo mundo vai assistir com esse discurso, porque se eu ouvir, todo mundo vai ouvir também, gente. Isso que eu ponho é vingança. Mas é para vocês terem a noção do que ele fala. E o Bolsonaro anunciou, né, com muita destreza que ele faria isso, etc e tal. Por quê? Porque o Bolsonaro está na luta de surfar na visibilidade internacional do Musk ali, com esse entretenimento ali, né, com essa briga que aconteceu com o judiciário brasileiro. Vale lembrar que essa briga não é do nada, né, Sofia já falou muitas vezes sobre isso aqui, essa briga, ela tem um motivo, ela tem uma intenção, e o Musk, ele não sai por aí questionando o judiciário mundial, ele não faz isso. Ele questionou o judiciário brasileiro em um momento de tensão ali do judiciário com a extrema direita, né, então existe um motivo para isso. O nosso primeiro, né, nossa primeira postagem aí é justamente um Twitter, né, uma mensagem do Farias, né, de um outro querido, em que ele fala, né, o Mário Farias, o Mário Frias, desculpe, Farias Frias, em que ele anuncia que o Bolsonaro cancelou a live. Eu acho legal a gente ver esse tweet, porque sintam que existe uma dor ali nesse pesar, né, nesse anúncio de suspensão de live. Não, é, orquestradão, mó papinho de assessoria, em virtude do conflito Irã-Israel, a conversa de hoje com o Elon Musk será remarcada. Outro assim, nem é do vocabulário dele, mas vamos nessa. Outro assim, caso meu passaporte tivesse sido liberado, como programado, hoje eu estaria em Israel. Ah, malandro. Os caras não têm vergonha mesmo, é cara de pau de outro nível. Jair Bolsonaro. Isso aí, por exemplo, seria o Carluxo utilizando a rede do Mário Frias para fazer a postagem, né, porque não faz nenhum sentido, ele poderia ter dito, inclusive com as palavras dele o que estaria acontecendo, mas ele só fez Ctrl-C, Ctrl-V de uma das redes deles do Telegram. Está lá a assinatura aqui. Algo que eu não consigo acompanhar, me desculpe, gente, mas eu não consigo estar naquele espaço com eles, mas eles comunicam lá que ele, né, que ele não estaria nessa live. Um outro, mas aí é legal a gente mostrar o empenho dele, a empolgação que ele estava quando ele anunciou aqui na Paraíba que ele ia fazer essa live com o Mansky. Vamos ver? Vamos lá. Está na tela. Eu tenho uma cabeça privilegiada, eu não tenho a cabeça que ele tem, mas falta para ele a experiência ainda. A experiência é tão ou mais importante que o conhecimento. Falta para ele a experiência ainda. Olha a experiência que tem o Bolsonaro. Ele fala inglês, fala espanhol, já fala bastante bem árabe, que tem, estava em Bruxelas agora, discutindo a questão de liberdade nossa. Hoje, às 21h30, eu vou conversar com o Elon Musk. Os caras vêm até para tirar foto na hora que fala do Elon Musk, os caras até aparecem na foto. Peraí. Peraí. O que diz? Olha lá, passagem bíblica. Ele podia ter falado agora, peraí, galera, que ainda não está confirmado. Peraí, galera, que ainda não pegou esse preço todo. Não, resolvi meter uma passagem bíblica. Vamos ver. E nem sabia a passagem direita. Se tem um pastor, me corrija, por favor. Olha lá. Algum padre, algum conhecedor da Bíblia, que você, eu, vocês, enquanto mortais, enquanto passageiros nessa vida, temos que buscar fazer tudo o que tiver a ser ao alcance. Cara, olha, é perplexante, né? É perplexante, cara, você ver esse tipo de imagem, você ver esse tipo de coisa, né? Você vê como os caras ficam, né? São, são, como é que você diz? São lampejos de, de, não é legalidade, mas tipo de legitimidade, e dão pra eles tipo um novo ânimo, assim, né? Ressurge o ânimo, assim, né? Perfeito. Triscos, assim, né? De legitimidade. Esse termo, né? Legitimidade é perfeito pra utilizar nesse momento. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele tá buscando uma credibilidade que ele não tem. É o momento que ele vem aí como uma pessoa que já perdeu, inclusive, o passaporte, que é o que ele reclama nesse momento, justamente por um inquérito em que o nome dele aparece como uma das pessoas que estaria ali orquestrando um golpe de Estado. Então, mundialmente, ele já é visto como uma pessoa que tentou ou que orquestrou ali um golpe de Estado. Já fica feio mundialmente isso. Ele já vem de uma ação também que o deixou inelegível. E ele também já é réu em um outro inquérito que é justamente o da falsificação do cartão de vacinação. e pode ser em tantos outros, porque está correndo a questão das joias e por aí vai. É um momento que o Bolsonaro, de fato, ele se desespera. Não à toa, o ARB Embaixado, quer dizer, aquela estadia ali na Embaixada da Hungria por dois dias, não à toa, volta e meia ele utiliza Israel como um refúgio para dizer, olha, eu preciso no meu passaporte para ir em Israel. Não sabia que ele desarmava a bomba, não sabia que ele tinha interesse em ir para o conflito armado, mas o que é que ele vai fazer em Israel? Ele não é um chefe de Estado mais, ele não é embaixador de absolutamente nada, não faz um sentido nenhum, não é o momento de você turistar no país de ninguém que está em conflito armado, em guerra. Então, a gente não entende o que é que Bolsonaro quer lá, a não ser a política de Israel que auxilia ele porque estão ali no lado da extrema-direita, estão ali do lado desse, de apoiar esse tipo de político. E aí, a única justificativa, a questão é o Brasil liberar, já que os passaportes são apreendidos, são apreendidos quando existe um risco de fuga. Não à toa, o Bolsonaro ficou dois dias em uma embaixada e não explicou ainda exatamente o que ele foi fazer lá. Porque na justificativa dele ele foi ter reuniões, né? Foi jogar free fire, Fez de baboseirada, né? A gente sabe como é que funciona. Mas pelo jeito, então, a live não tinha nem sido confirmada, né? O Elon Musk não promoveu a entrevista, também não indicou sua participação nela. E aí, por não ter rolado a entrevista, parece que rolou todo um bafafá aí, daí? Rolou, porque o que aparentemente aconteceu é que o Musk deu pra trás mesmo, ele não quis, né? E tanto que o Musk também já se distanciou um pouquinho ali da Argentina e ele não tá querendo comprar mais dessa briga aqui na América Latina. Ele entendeu que era melhor ele ceder um pouquinho. Por quê? Porque o Brasil já tem uma orientação para cortar contratos com as empresas ligadas ao Musk, porque já teve uma operação da Polícia Federal ali que bateu em garimpos em que utilizavam a tecnologia do Musk. Então, assim, ele entende que se ele continuar sendo o centro do, sendo o alvo ali, se ele continuar nessa luta, ele vai perder bastante da sua credibilidade. Quer dizer, não que ele que se encontre com a credibilidade, mas ele vai perder dinheiro, pronto, acho que é isso que é importante. É, isso vale mais, né? Vale mais pra bilionária? Muito mais. É isso aí. É, o que é a credibilidade pro Musk, né? E aí, também, politicamente, tem algumas outras relações que a gente vai mostrar, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Bolsonaro. A gente, na verdade, é uma matéria, né? que traz o Musk, é que o Musk respeita as medidas de outros países. E aí, a gente tem uma matéria aqui do Extra, que ele traz do jornal Extra, que traz algumas sentenças que o Musk, ele cumpriu, uma sentença, por exemplo, na Índia, na Turquia, inclusive, a sentença indiana é sobre relação a um documentário da BBC, BBC News, que é Índia, a questão mod. E o Musk, ele cumpriu essa medida sem questionar absolutamente nada, entendendo que o governo indiano era soberano, então ele poderia censurar, naquele caso, eu estou chamando de censura, por quê? Porque era um documentário em que falava de um massacre de quase mil muçulmanos no estado de Gujarati, em 2002, e foi um documentário, então, assim, você documenta uma coisa, você mostra aquele fato, então, assim, a gente não censura nem o de Nicolas Ferreira, porque a gente vai censurar um documentário legal da BBC, né? Não, é, então... Sabe, é importante a gente entender que nesse caso, de fato, é uma consideração minha que foi censura, e ele não questionou absolutamente nada, houve o cumprimento judicial, e por aí vai, o Musk, ele não questiona, em geral, essas decisões judiciais de outros países, existiu isso no Brasil, e a gente vai pontuar até por quê, eu acho que ainda tem tempo de pontuar por quê, mas só pra gente finalizar aqui, vamos pro último corte, pro último vídeo? Vamos lá. Tá na tela... Sobre fala do Bolsonaro, olha só. Em primeiro lugar, a beleza das primeiras damas vira pauta, minha gente. A troca de farpas entre Jair Bolsonaro e o presidente da França ganhou um novo e intenso capítulo, eu diria uma baixaria. Emmanuel Macron reagiu a um comentário feito pelo brasileiro no Facebook e chegou a dizer que espera que os brasileiros tenham muito rapidamente um presidente que se comporte à altura. Por quê? O motivo foi um comentário de Jair Bolsonaro nas redes sociais. No último sábado, um seguidor publicou um meme, uma montagem de fotos dos casais Macron e Bolsonaro em um post na página do brasileiro no Facebook. A legenda era a seguinte. Agora entende por que Macron persegue Bolsonaro? A mensagem aí é claríssima. O Macron teria inveja do brasileiro porque a mulher dele é velha e feia, essa é a mensagem, e essa foto é bastante injusta com a Brigitte, ela foi pega num momento bem ruim ali, e a esposa do Bolsonaro, a Michelle, é jovem e bonita. Bem, a babaquice da extrema-direita é complicado para a gente que quer manter o mundo e a discussão num nível adulto, ter que ficar vendo esse tipo de coisa. É muito complicado, até porque, assim, bem, a narrativa de perseguição já estava rolando antes, né? Ainda era presidente e já estava rolando a narrativa de perseguição. Então a gente vê, tipo assim, uma linha bem orquestrada de como comunicar esse tipo de coisa. Então, tipo assim, passa a ser algo que vai fora da realidade, não tem que ter conexão com a realidade, né? Então você pega e vê essa galera hoje que há pouquíssimo tempo atrás era excludente na cara larga mesmo, não estou nem aí, minha ideologia não é inclusiva, não estou nem aí. Agora, falando de liberdade, defendendo liberdade, tudo mais, né? Mas liberdade naquele sentido, né? Naquele conceito difuso, né? Pouco letrado, né? E bem pouco inclusivo de liberdade, né? Que é meio que a liberdade de ofender, a liberdade de eu fazer o que eu quiser, a liberdade de eu só parar quando tiver alguém maior que eu, aquele papo, né? Mas enfim, toda essa relação aí dos Bolsonaros com o Musk vem dessa jogada desse Twitter Files, eu usei também, que são todas essa documentação que o Musk expôs sobre os pedidos, a comunicação entre a justiça brasileira e o Twitter, no caso o Ex agora, sobre essas questões, né? Como tirar contas do ar e acabar com alguns conteúdos que tinham a ver, é bom lembrar, tinham a ver com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tinham a ver com informações anti-vacina à época da pandemia, então, isso passa por tudo isso, então, tipo assim, essa galera que dá toda essa moral para esse Twitter Files, não deu moral, não dá moral para a liberdade do Assange, do Wikileaks, não estão nem aí para o Júlio Assange, não estão nem aí para o Pandora Papers, no Pandora Papers, o que apareceu? As offshores do Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto, né? Ex-presidente do Banco Central, ex-ministro de Estado, entendeu? Que atuaram diretamente numa decisão que aumentou os valores que você pode ter em offshores sem declarar para o Estado, então, tipo assim, essa seletividade deles aí, na hora de encontrar os pontos, ela se soma a esse eco que já veio anteriormente, então, vou falar sobre o Pandora Papers? Não, não vou, por quê? Porque o Bolsonaro já está sendo perseguido há quantos anos? Isso aí também faz parte da perseguição contra o Bolsonaro, então, tipo assim, enfim, né? A gente vai vendo, eles se retroalimentam da crise, né? Da própria crise. Isso aí... E eles só conseguem chegar na política internacional como é o caso aí do Bolsonaro falando da esposa do Macron, sabe? Olha aí. É dessa forma que eles conseguem ser vistos internacionalmente, assim como o Milley agora até falou também, né? Que ajudaria o Musk judicialmente se ele quisesse e causou uma crise aí diplomática entre o Brasil e a Argentina que precisou o pessoal da Argentina chegar e dizer não, ele não vai se meter na política brasileira, até porque a Argentina não aguenta brigar com o Brasil, né? Tem isso também. Bem, na... Pois não. Não, tem todo esse contexto aí que é justamente esse tipo de palhaçada que eles fazem para aparecer, né? Ah, é o fetiche. É o fetiche da extrema-direita aí. Nada melhor do que um bilionário validando o que eu tenho para falar. nada melhor do que um presidente de um país que eu desprezava há pouquíssimo tempo, né? Não estava nem aí. Dar uma de louco aqui, falar umas coisas que eu gosto de ouvir, xingar quem que eu quero que ele xingue e aí está valendo, já está dentro do time, né? Enfim, essa extrema-direita tentando tomar conta do planeta aconteceu no século passado, mas esse a gente garante que não vai. Valeu? Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive com Daiane J. Oliveira. Siga ela aqui nas redes sociais, também siga o Guarriro e toda a galera aqui da nossa ficha técnica e dentro de instantes a gente volta para mais um Plantão do Meteoro. Stick Around. E ó, não esqueçam do nosso Clube do Fim, hein? Escaneie aqui o QR Code e faça parte do nosso grupo do Telegram.